A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Bom doutor, o assunto é particular e sigiloso E eu gostaria... Eu também gostaria de deixar fora desse caso Que promete causar grande escândalo O nome de um advogado ilustre De um nome conceituado como é o seu Muito agradecido Mas infelizmente é impossível E... O senhor está seriamente comprometido no assunto E para mim é o maior suspeito até agora Suspeito? E eu? Mas suspeito de que, doutor delegado? Suspeito como assassino do senhor Marcos Frederico Olivares Mas não... Como é possível uma coisa dessa, doutor? Eu sou um homem muito conhecido Eu sei Um advogado respeitado por todos Mas estava sob chantagem A falar a verdade Conheço os antecedentes do caso, doutor Fontoura Ah, conheço? Para a bem da justiça e para seu próprio bem Peço-lhe que não esconda coisa alguma Na verdade, aquele tratante Junto com a comparsa dele Me aprontaram uma grande sujeira Chantagem, eu sei Raquel andou contando alguma coisa a respeito Ah, quer dizer que a bandida foi quem me acusou? Não, ela não lhe fez nenhuma acusação frontal Disse apenas que o senhor era uma das pessoas Com motivo para desejar a morte do vigarista E ela não lhe disse que estava de acordo com ele Quando me deram aquele golpe? Não disse não? Eu sei, eu sei de tudo Sei muito mais do que aquilo que me foi contado por Raquel E estive na pensão onde ela e Marcos moraram durante algum tempo A dona da pensão me contou horrores a respeito do comportamento de Marcos para com a moça Ele chegou mesmo a sugerir que ela se suicidasse Isso foi dito pela própria Raquel, né? Então também ela é suspeita no caso, não é? Não digo o contrário, mas... Então Eu gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas Não esconderei coisa alguma Soube assim por alto que um certo elemento mal visto pela polícia Tem frequentado seu escritório ultimamente Eu sou um advogado Se um elemento me procura como cliente Eu dou toda a atenção possível, né? Eu sei, mas o elemento do qual eu estou falando Eu não creio que faça parte do rol de seus clientes Mas vamos por partes Qual é o nome dele? José Firmino Santiago Está vendo? José Firmino Santiago Nunca ouvi falar nesse nome Mas talvez o senhor o conheça pela sua alcunha Nas rodas da malandragem ele é mais conhecido por Zelão Zelão? Você falou Zelão? Já vejo que se lembra do nome e da pessoa, não é, doutor? Realmente apareceu aqui um tal de Zelão Uma ou duas vezes até Ah, sei, e o que é que ele queria com o senhor? Poxa, há de compreender que eu sou obrigado a guardar o sigilo profissional Ah, procurou o senhor como cliente? Pois é, mas eu fui avisado por amigos de que o tal camarada não era pessoa de bem Então declinei da oportunidade de trabalhar para ele Aliás, o senhor deve saber que atualmente só me dedico a grandes causas Eu devolgo mais por prazer do que por necessidade Eu sei, eu sei O senhor é um homem rico Tem muitas propriedades Terras a perder de vista em Mato Grosso O senhor é um homem rico, doutor? Bom, rico eu não digo Digo remediado, doutor Então o seu trato com o Zelão foi apenas este? Sim Eu não quis tomar a mim nenhum problema, delegado Mas eu não posso, é claro, por dever de sigilo profissional, como eu disse Declinar qual é o problema do cliente O senhor compreende isso, não compreende? Claro que eu compreendo Então E estimo sinceramente que o senhor não se tenha envolvido com aquele camarada Que mais cedo ou mais tarde ele cairá nas malhas da lei Se era só o que o senhor queria saber Não, não, eu não roubarei mais o seu precioso tempo, doutor Muito obrigado por tudo e passe bem Tá Com licença De boa eu me safei Vou tratar de viajar imediatamente e o mais longe possível E espero que o Zelão já tenha batido as asas Mas o que é que você está me dizendo, Tietita? O Saulo teve coragem de tomar uma atitude destas? Mas até que enfim Não ri não, não ri não, cadinha Não ri que o caso é muito sério Ah, é Saulo sempre foi pacato, acomodado Acomodado não é a mesma coisa que pacato Ele agora mostrou a você do quanto é capaz Mas eu não tiro as razões do pobre homem, não, sabe? O quê? Você, minha irmã, ainda dá razão àquele... Aquele estáfermo, cadinha? O estáfermo não é tão estáfermo quanto nós julgávamos, não, Tietita Tanto não é que rebelou-se Afinal de contas, foram anos e anos de cativeiro e submissão O Saulo deu o seu grito do Ipiranga E já não foi sem tempo, né? Ah, sabe do que mais, ô cadinha? Vá pentear macacos Macacos, está ouvindo? Macacos Ora, graças que o Saulo mostrou ao menos uma vez na vida Que sabe honrar as calças que veste Ora, graças... Eu estava à sua procura, mamãe Eu também preciso muito conversar com o senhor Ah, pois sentemo-nos e conversemo-nos Deixe-lhe graça, o assunto é sério Muito sério mesmo De que se trata? Trata-se desse seu namoro absurdo com a arrumadeira Eu já não estou namorando a arrumadeira, mamãe Ah, não está? Ora, graças a Deus Eu agora estou namorando a secretária particular da prima Lídia É? Quem é essa cavaleira que eu não conheço? Quem é ela? A nova secretária particular da prima Lídia é a Raquel A ex-arrumadeira Quê? Então, licença, o que você está dizendo, menino? É verdade, mamãe Lídia destituiu Raquel do carro de arrumadeira E guindou-a na condição de sua secretária particular Mas a Lídia ficou doida, varrida Isso não tem cabimento? Ah, mas eu vou falar com ela agora mesmo Vou dizer-lhe da minha desaprovação? Olha, eu vou falar com Lídia e saberei convencê-la a desfazer o mal feito Eu, se fosse você, não faria isso, mamãe Ah, e por que não? Dê-me uma só razão Lídia não é a tolinha que todos vocês julgam Ela é inteligente, esperta e sabe ver as coisas longe Pois não parece Caso contrário, não se teria casado com aquele sujeito A frase é feita e antiga Mas sempre se encaixa em várias situações Que frase, menino? Coração tem razões que a própria razão desconhece Olha, o que você quer dizer com isso? Que Lídia casou com Marcos Levada pelo que lhe ditava o coração É, mas não se engane Ela aprendeu lição E de agora em diante vai governar esta casa com a razão Não se meta com ela Isso queria você Você é aquela sirigaica Mas eu não me chamo Leocádia Pinto Siqueira Guedes Se não acabar com isso tudo Eu mudo de nome Pois é bom ir tratando de arranjar um outro nome, mamãe Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Então você se arrumou e ainda fica passando por Boazinha Eu fui franca, fui honesta e... Honesta é uma ova, Raquel Você deu foi um golpe para cima da alejadinha Não chame Lídia de alejadinha Você não é nenhuma santa que eu sei Por mais que faça, nunca vai me convencer do contrário Pois o tempo sim encarregará de provar se estou ou não no caminho certo Não, no caminho certo você está No caminho para entrar também no dinheiro da priminha Lídia Então eu não sei, você se casa com João Paulo, o priminho querido E fica aqui gozando do bom e do melhor Mas não pense que eu vou ficar com uma mão atrás e outra na frente porque não vou não Se você e seu namoradinho não se comportarem muito bem comigo Eu conto a Lídia toda a história do seu passado nada edificante Pois vai perder o seu tempo porque Lídia já sabe de tudo Como ficou sabendo? Eu e João Paulo lhe contamos tudo Tim-tim por tim-tim Com detalhes? Lídia não quis saber de detalhes Limitou-se a nos dizer que sabia de tudo a respeito do meu passado com Marcos E que não queria mais falar no assunto E por causa do seu passado ela lhe deu um prêmio Tirou-a de arrumadeira para ser secretária particular? Não foi um prêmio pelo meu passado, Wilson Foi um voto de confiança pelo futuro E eu vou corresponder se Deus quiser É, Raquel Bem se diz que a boa cama nem sempre é para quem faz E sim para quem nela se deita Marcos trabalhou tanto E agora o que se vê? Você e esse João Paulo com carinhas de vaca de pré-zépio abocanham a maior parte de tudo Eu e João Paulo não vamos abocanhar coisa alguma, Wilson Eu vou continuar sendo a secretária de Lídia E João Paulo vai terminar a faculdade Depois então, quando ele estiver formado, firmado na carreira, pensaremos em casamento Duvido que vocês esperem tanto João Paulo não é tão idiota assim, não Uma hora destas joga tudo para o alto, casa com você e passa a viver às custas da priminha milionária No que faz muito bem Seu mal, que era também o mal de Marcos, é que julgam tudo por vocês mesmos Vocês não são termos de comparação com ninguém normal Vocês são... são... O que é que eu sou, Raquel? Exceção da regra O normal é um ser humano bom, honesto, sincero com os seus semelhantes E vocês... sempre só pensarem em vocês mesmos Pouco se importando com o restante da humanidade Muito obrigado pela aula Estou vendo que você vai longe É, mas não pensem que eu vou ficar a vida toda como chofer de madame, não Ou eu me arrumo ou arraso com todo mundo Vocês vão ver Cuidado, hein, Wilson Não vá com tanta sede ao pote que ele pode quebrar Muito cuidado para não perder o pouco que conseguiu Antes pouco do que nenhum Ora vá se danar, Raquel Vai sair, Saulo? Vou assim, alguma reclamação? Oh, não, meu bem, reclamação nenhuma Leve o chapéu por causa do frio na cabeça Você já tem tão pouco cabelo Não se preocupe com a minha saúde, Titita Eu sei muito bem me cuidar Posso saber onde você vai? Pode, vou ao Catumbi Prever amigos e tomar umas e outras Ah, mas não abuse, olha a sua asma Com esse tempo frio Eu não tenho asma, nunca tive Ué, mas você sempre se queixou tanto É para você me deixar em paz Oh, Saulo Isso são modos de você falar com a sua esposa? Você falou comigo de maneira bem pior durante vinte e tantos anos Quero os puelos Adeus A que horas você disse mesmo que voltava? Eu não disse E nem vou dizer Adeus Ah, deixa estar Ah, eu te ensino Eu vou hoje mesmo ao centro e dou um jeito nessa sua rebeldia Você vai ver É inútil, Tia Leocádia Eu tomei uma decisão e não volto atrás Mas fazer da Rua Madeira sua secretária particular É uma insensatez, Lidinha O problema é todo meu, Tia Leocádia Eu gosto de Raquel e sei que vou me dar muito bem com ela E ainda por cima ela está crente que vai se casar com o meu filho E João Paulo diz que vai se casar com ela Eu duvido muito Só se passarem por cima do meu cadáver Ora, não diga uma coisa destes, Tia Leocádia Você não conhece do quanto são capazes um homem e uma mulher apaixonados Eles passam por cima do seu cadáver e se casam a si mesmo Porra, Lidia Será possível que você esteja do lado deles? Estou Estou sim, Tia Estou e estarei sempre a favor daqueles que se amam Ai, que eu já vi que é caso perdido Querer botar bom senso nesta sua cabecinha de vento Caso perdido Pois então, cuide da casa, sim Das suas coisas e deixe o resto comigo, está bem? O Delecado não deu mais notícias? Não, até agora não Você sabe como são estas coisas Daqui a pouco o caso cai no esquecimento e fica por isso mesmo Faz tão pouca fé do trabalho da polícia? Não, não digo isso Mas é que... Olha, desculpa que ele diga, mas Eu acho que quem matou Marcos Fez um verdadeiro trabalho de profilaxia De pleno acordo Estamos de acordo pelo menos uma vez na vida, Tia Leocádia Lidinha Então você diz uma coisa destas a respeito da morte do seu marido? Você que se dizia tão apaixonada? Pois é Pois é isso, Tia Leocádia Vivendo e aprendendo, não é? Eu fiquei conhecendo o Marcos muito bem antes dele morrer E por isso estou de acordo com a senhora Vivendo e aprendendo É, é isso mesmo Vivendo e aprendendo Quem diria? É, por favor O ônibus que parte para... Ia viajar, Zelo? Quê? Ah, é o senhor, hein? Pelo visto você já me conhece, não é mesmo? Eu... Não, não, não tente nada Você está cercado Vamos, rapazes Vamos levar o nosso amigo para uma conversinha particular lá na delegacia Mas não pode ser Eu vou viajar Engano o seu, Zelo Você ia viajar Não vai mais Vamos? É, tá bem É, vamos Eu vou logo dizendo Não vi nada, não sei de nada Vamos conversar a si mesmo Seu inocente Vamos Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Música A Corrida do Ouro A hopeful Ouro E vai se dar mal A Comunidade A�� телефон